Música Já pensou em trabalhar colaborativamente com seus colegas não estando fisicamente juntos? Sim, é possível. E existem ferramentas online de edição de texto colaborativo que possibilitam e facilitam esse trabalho. Uma delas é o Google Drive, um pacote de aplicativos do Google. Funciona totalmente online, diretamente no navegador. Os aplicativos são compatíveis com os processadores de texto, Microsoft Office e o LibreOffice. Além de processador de texto, ele conta com um editor de apresentações, um editor de planilhas e outras funcionalidades. Vamos começar um documento novo no Google Drive. Para isso, acessamos a página do Google e selecionamos a opção Drive ou Disco, na barra de opções que fica aqui na parte superior da tela. O próximo passo é preencher o espaço do login e senha de sua conta no Google. Agora é hora de criar nosso documento, clicando no botão Create. Como podemos observar, há várias opções como editor de apresentações, de planilhas, entre outros. No nosso caso, vamos selecionar o documento. O layout do editor de texto é semelhante ao Microsoft Word e o LibreOffice, e possui uma barra de tarefas e ferramentas. Um grande trunfo do Google Drive é o salvamento automático, e ele ainda nos informa quando e quem fez a última edição no documento. Uma ferramenta interessante é a nota, para que você possa fazer uma observação no seu texto sem poluí-lo. Basta selecionar o texto, clicar neste ícone e então escrever a sua nota. Quando finalizá-la, basta clicar no botão azul, Comment, e pronto! Você adicionou uma nota. Compartilhar o documento criado com um colega não é difícil. Primeiramente, vamos encontrar o botão Share. Ele fica aqui, no canto superior direito. Em seguida, é só escolher com quem compartilhar. Existe a possibilidade de digitar o e-mail da pessoa, ou ainda buscar nos contatos com o botão Contacts. Depois, é só selecionar no ícone Done. Se você quiser mandar uma mensagem para a pessoa com quem vai compartilhar, basta clicar no Add Message e escrever o recado. Terminado, é só clicar em Share e em Save. Pronto! Agora, seu colega pode editar o seu trabalho. Para finalizar, é só apertar o botão Done. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí